Alô, 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 planeta Terra, alô, 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 seja muito bem-vinda, começa agora mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou o Marx. Eu sou o Caramelo. E hoje conosco temos a presença do professor doutor Walter Neves. Professor, muito obrigado pela sua presença. Então eu vou começar esse episódio pedindo para que o senhor se apresente, fale um pouco sobre quem é você, qual que é o seu percurso acadêmico dentro da pesquisa, enfim. Bom, o meu percurso acadêmico não podia ser mais caótico, porque quando eu comecei a me envolver com a questão da evolução humana, praticamente não tinha nada no Brasil que pudesse me ajudar. Então eu tive que, ao mesmo tempo em que eu ia me formando, ou me deformando, porque eu sou biólogo só de graduação. O resto é antropologia, arqueologia, paleontropologia. Foi muito interessante porque, ao mesmo tempo, eu tinha que cuidar da minha formação e, ao mesmo tempo, arrumar um nicho onde trabalhar. Porque a paleoantropologia, aqui no Brasil, ela não tem espaço nos departamentos de antropologia. Antropologia, que é basicamente os departamentos de antropologia no Brasil, são departamentos de antropologia cultural e social. E eles têm uma biofobia absoluta. Quando eu comecei, existiam muito poucos departamentos de arqueologia no Brasil, mas também, digamos assim, não estavam muito interessados em evolução humana. E também, era muito esquisito você ter um paleoantropólogo num departamento de biologia e evolução. Então, eu tive que, ao mesmo tempo, cuidar da minha formação e, ao mesmo tempo, criar nichos onde eu podia me inserir. Com os meus alunos depois, foi muito diferente. Porque, quando eles entraram no mercado, graças ao meu trabalho, as instituições já estavam mais sensibilizadas para a questão da evolução humana. Mas, basicamente, eu tenho formação formal e produção científica em várias áreas. Até porque eu tive, em 1985, eu e meu grupo de pesquisa, fomos expulsos daqui da USP. Que? Sério? Como assim? Fomos expulsos da universidade. Foram convidados a se retirar? Não. Não fomos convidados. Nós fomos expulsos mesmo. Mas o que você fez para isso? Porque eu sempre fui muito crítico à arqueologia que se faz no país. Então, eu e o meu grupo, o meu grupo, o grupo do qual eu participava, era eu, Solange Caldarelli, e os arqueólogos se juntaram para, simplesmente, nos exterminar. E parte desse extermínio envolveu a minha demissão sumária da USP. Nossa! Da minha colega, da Solange Caldarelli, e de todos os nossos alunos. Nossa, que absurdo. E eu perdi sete anos de trabalho de campo. Nossa! Para vocês terem uma ideia. Aí, depois disso, quando eu fui demitido da USP, eu fui para o Museu Geld, né? Mas lá eu não trabalhei com arqueologia. Aqui em São Paulo, eu trabalhei com arqueologia. E no Museu Geld, eu introduzi uma outra área de pesquisa no Brasil, que não existia, que é a antropologia ecológica. Legal. Então, eu fiquei sete anos na Amazônia e formei pessoas nessa área de antropologia ecológica. Aí, depois, por uma série de razões pessoais, eu tive que voltar para São Paulo. E acabei, finalmente, realizando o meu sonho dourado, que foi a criação, a instalação do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, aqui no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva. Porque eu sempre quis criar uma coisa absolutamente interdisciplinar, né? Que eu mesmo tivesse antropologia sociocultural, que tivesse arqueologia, que tivesse paleontologia e que tivesse biologia evolutiva, né? Porque só dá para estudar a evolução humana se você junta essas áreas todas. Exatamente. Quando a gente vê artigos sobre isso, a gente vê uma equipe super diferenciada, né? Geneticista, paleontólogos, antropólogos... É, nos Estados Unidos é mais fácil, porque quando você faz a graduação em antropologia, a antropologia nos Estados Unidos é definida como Four Fields Anthropology. Ah, é? É. Então, você tem antropologia biológica, inclusive genética de população. Sim, sim, bastante. Você tem antropologia sociocultural, você tem arqueologia e linguística. Sim, linguística. Isso que é a minha dúvida, inclusive. Essa foi a única área que eu nunca me meti, porque eu simplesmente tenho um bloqueio e não consigo absorver nada de linguística. Ah, é? É, nunca consegui. Então, assim, nos Estados Unidos é muito mais fácil, porque quando o cara termina a graduação em antropologia, ele já passou por tudo isso, né? Então, aqui você não tem. A minha estratégia foi buscar onde essas coisas estavam no Brasil, né? Eu tive a sorte também de, logo no começo da carreira, na época eu estava fazendo o mestrado, né? Eu fui fazer... Naquela época não existia o tal do sanduíche, né? Eu inaugurei a história do sanduíche com muita dificuldade. Que é o mestrado que você vai viajar no meio dele. No meio, aham. Na verdade, assim, eu estava matriculado no mestrado, fui fazer um sanduíche em Stanford e Berkeley, né? Agora, quando eu voltei, eu fiz um upgrade para o doutorado. Então, eu acabei não finalizando o mestrado. Eu acabei fazendo o doutorado direto numa época em que isso era... Ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso, porque você era triturado pela banca, né? Por que você está se metendo a besta de fazer o doutorado direto, né? De pular essa etapa, né? É, de pular essa etapa. Mas aí consegui fazer o doutorado direto. Mas, de qualquer maneira, sim. Eu tive esse tempo nos Estados Unidos. E lá eu trabalhei com dois avatares do estudo da evolução humana, né? Um do ponto de vista da genética de populações, que vocês devem conhecer, que é o Cavalli Swartz, que escreveu uma série de livros, inclusive de divulgação científica, né? Juntando linguística com genética e tal. Então, eu trabalhei lá com o Cavalli Swartz e também com o Tim White, né? Que é quem encontrou, ajudou a descrever a Luce, achou o Ardiptecus. Sem dúvida, é o maior falo antropólogo do planeta. Então, eu tive muita sorte de conviver com essas pessoas, né? Aí, depois, do doutorado, eu fui mandado embora, né? Eu defendi o doutorado no final de 84 e fui demitido em maio de 85. Aqui pela biologia mesmo, da USP? Não, eu trabalhava num instituto que não existe mais, que é o Instituto de Pré-História. Hum! É, que foi criado pelo grande Paulo Duarte. Na verdade, assim, quando eu montei o laboratório aqui, eu me espelhei muito no que era o Instituto de Pré-História, né? Que legal! E, então, quando eu estive nos Estados Unidos, eu tive a sorte de conviver com essas pessoas, né? Aí, voltei, terminei o doutorado, aí me mandaram embora, e aí eu tinha uma série de ofertas de contratação nos Estados Unidos, né? Eu me lembro que tinha Harvard, tinha Penn State University e Stanford, onde eu tinha feito o sanduíche, né? Mas, por uma série de razões, né? Quer dizer, a razão principal é que coincidiu em que eu, pela primeira vez, me apaixonei profundamente. É? É. Pensei que você ia falar por alguma área, mas... Não, não. Por alguém. Por alguém. Legal. Me apaixonei profundamente pelo Wagner. Ah, legal. E aí, eu tive também uma série de ofertas de emprego no Brasil, né? E aí, eu pesei e tal, falei assim, ah, se eu for para os Estados Unidos, eu não vou conseguir levar o Wagner e tal, e achei que a coisa, para viabilizar a relação conjugal, que seria mais fácil se eu ficasse no Brasil, né? Por isso que eu optei pelo Museu Geld, né? Que legal. E só para salientar, lá, então, eu não fazia nem arqueologia, nem paleoantropologia. Eu fazia antropologia ecológica e biologia humana. Então, a ciência brasileira agradece o Wagner. Valeu, Wagner. Valeu, Wagner. Que Deus o tenha. Mas, assim, né? Como eu nunca consegui ficar muito longe dos ossos, mesmo estando no Museu Geld, né? Eu tive, durante mais de 10 anos, um projeto em San Pedro de Atacama, no Chile, estudando os esqueletos de lá. Inclusive, a hora que vocês me pegaram lá em cima, aquele rapaz está fazendo doutorado comigo, nos últimos dados, que eu recolhi há 20 anos atrás. Nossa! Ele está trabalhando especificamente com a questão das artrites, né? Para ver o processo de envelhecimento de populações pré-históricas lá do deserto de Atacama com base nas artrites. Então, eu mantinha, pelo menos, assim, uma vez por ano, geralmente em julho, eu ia para o Chile, para o deserto de Atacama, e trabalhava lá, para eu não perder a minha prática com esqueletos. Mas, assim, na Amazônia, propriamente dita, até porque naquela época eu não tinha esqueleto nenhum na Amazônia, eu trabalhei com populações vivas, né? Mais especificamente com populações caboclas, ribeirinhas, ali da ilha do Marajó. E aí eu formei toda uma geração de antropólogos ecólogos. Nossa, que legal! E atualmente, como que está os seus trabalhos atuais? Atualmente, eu me aposentei em novembro, né? No momento, eu não pertenço mais ao IB, acabei de me filiar ao Instituto de Estudos Avançados, e eu não quero mais fazer pesquisa. Ainda tem um projeto conjunto com Rui Murreta no Peru, que está terminando. Talvez eu ajude a implantar um projeto paleoantropológico em Moçambique. Não gostaria de terminar minha carreira sem ter trabalhado na África. Ah, é? Mas também assim, se eu me envolver, vai ser só para estabelecer o projeto. Realmente assim, tem três coisas que eu não tenho mais condições psiquiátricas de lidar na academia. Escrever projeto de pesquisa, fazer relatório e fazer prestação de contas. Ah, é? Isso é que nem tortura, nunca mais. Largou. Larguei. Legal. E quero me dedicar exclusivamente à divulgação científica para o grande público, né? Porque uma coisa que caracterizou a minha carreira desde o very much beginning foi divulgação científica para o grande público. Mas é claro que eu nunca pude me dedicar exclusivamente a isso, né? Até porque eu tinha que fazer pesquisa, docência e tal. Mas agora eu vou dedicar, digamos assim, o meu tempo acadêmico, né? Eu vou dedicar exclusivamente à divulgação científica. Porque eu acho que assim, eu tive muito mais retorno pessoal com as minhas atividades de divulgação científica do que propriamente com o fazer científico em si, né? E a gente fica particularmente feliz, professor, e não é porque você está aqui na nossa frente, mas de saber que você sempre se importou com isso e o fato também de você ser tão prestigiado na sua área. O fato de, enfim, pelo menos dentro da área científica, você referência na estudo de evolução humana, de dispersão humana, de divulgação científica. Então é muito legal que um cientista, uma pessoa tão importante, tão referência na área, se importe com isso. Porque acho que isso acaba também estimulando outras pessoas a fazerem. Mas sabe por quê? Porque com esse negócio das pessoas acharem que divulgação científica é uma coisa... É um primo pobre, né? É um filho menor de Deus, né? Se eu não tivesse tido uma carreira científica de alta reputação, eu teria sido engolido. Você entendeu? Certamente. Então eu sempre digo isso para os colegas que querem fazer divulgação. Olha, a única maneira de não te engolirem é você manter uma baita produção científica. Entendeu? Porque quando chegarem para você e dizem Ah, você está comendo o tempo da pesquisa para fazer divulgação, você diz assim, Ah, aqui, não. Estou. Publiquei seis papers por ano. Você entendeu? Então... Ah, é horrível isso. Porque você não pode se dedicar, por exemplo, a uma carreira de divulgação da ciência. Não. Você tem que produzir uma ciência também. Você tem que produzir ciência e fazer docência formal. Quer dizer, para que vida social, né? O resto é resto. Agora, eu acho... Quer dizer, você falou que eu tenho uma grande reputação no mundo científico, né? Acho que eu tenho mais lá fora do que aqui. Mas no Brasil, eu posso não ser um bom cientista. Mas eu sou um cientista muito popular. E eu me orgulho profundamente disso. Você entende? De ser um cientista popular. Eu acho que eu me orgulho muito mais disso do que, se é que isso é verdade, de eu ter uma boa reputação como cientista. Entende? Mas acho que isso é fundamental, né? Acho que pensando nos bastiões da divulgação científica, não só brasileiros, acho que é exatamente essa mentalidade. O que eu imagino para um divulgador mesmo. Acho que é isso que a gente tem que se focar mesmo. É. Agora, a jornada não é fácil. Jornada não é fácil. Não pense você que, por exemplo, se você estiver fazendo um concurso, que o fato de você ter lá um monte de atividades de divulgação científica, que isso vai contar para qualquer coisa. Isso não vai ser contado para nada. Absolutamente nada. É um filho menor da divulgação, a extensão cultural. Acho que é para todos os lados. Eu estava lembrando, enquanto o professor falava, das críticas que o próprio Neidegras Tyson recebe por fazer divulgação demais. É exatamente essa mentalidade. Acho que transcende o universo do Brasil na divulgação científica. Acho que para todos os lados acaba sendo esse filho menor que a gente está comentando. É um filho menor. É um filho menor. Vamos aproveitar, então, que o professor Walter está aqui. Como a gente estava conversando antes do episódio, acho que ele era para gravar uns quatro episódios mais com o professor aqui, tanto de evolução humana como de divulgação científica. Deixa eu só te interromper um segundo. Claro. Esses dias eu cheguei no meu prédio e tinha um garotinho, sete, oito anos, com mochilinha nas costas, chegando da escola. Aí a gente entrou no elevador juntos. Ele me olhou com uma cara de capeta. Ele olhou para mim e falou assim, é o senhor que é o professor Walter? Eu disse, sou. É o senhor que é o homem da Luzia? Eu disse, isso. É. O senhor caiu na minha prova hoje. E eu errei. Saía faístas de ódio dos olhos dele. Na prova dele, ele escreveu, é meu vizinho. Ponto. Mas eu dou aula para, enfim, Ensino Fundamental 2. Era aluno seu, inclusive, provavelmente. Não era meu aluno. Mas, enfim, falando sobre arqueologia brasileira, eu passei um vídeo que falava sobre o senhor, falava da Niéia de Guidon, falava da Luzia, Lagoa Santa, enfim. E aí no final, os alunos fizeram várias perguntas no vídeo. Aí fizeram uma pergunta sobre o professor Walter. Eu falei, ah, eu conheço o professor Walter Neves, tive aula com ele. E imediatamente me tornei, assim, um rockstar, me tornei uma celebridade. Os alunos. Eles disseram, você conhece o professor que está no vídeo aí que descobriu a Luzia? Falei, conheço, eu tive aula com ele. Tocou nessa mão aqui. Nossa, eu virei celebridade para os meus alunos. Que bom. Não, realmente a Luzia, eu perdi completamente o controle sobre a minha própria criatura. Tipo o Frankenstein, porque ela está em todos os livros de ensino de escola fundamental. Eu acho importante deixar claro para quem está ouvindo, né? Não sei se a pessoa que está ouvindo tem noção. Às vezes, eles falam verdadeiras barbaridades sobre a Luzia e sobre o meu modelo de ocupação da América nesses livros. Aí você pensa, poxa, que coisa desagradável. Está uma série de coisas aqui que estão erradas, né? Mas, por outro lado, tem que pensar assim, né? Será que isso não é compensado pelo fato de uma criança criar uma autoestima e saber que tem no livro dela uma descoberta de um brasileiro? Sim. Com certeza. Então, eu acho que isso talvez possa inspirar muitas crianças, entendeu? Sim. A gente é exemplo a todo momento, né? É. Muito legal isso. A querer seguir por essa área, né? É. Inclusive, antes de começar o episódio, você estava comentando que esse ano faz 20 anos a descoberta da Luzia, né? Não da descoberta. Da, desculpa. É, do estudo da Luzia. Eu apresentei o paper no Congresso nos Estados Unidos dia 4 de abril de 88 e depois no dia seguinte, no dia 5 de abril, saiu publicado na Folha. Acho que é 98, né? 98, perdão. É, 98. Bom, você que está ouvindo a gente, talvez não tenha se ligado, né? Mas só para deixar claro quem é a Luzia, acho bom lembrar, né? Luzia foi o crânio humano mais antigo encontrado na América, certo? Que você encontrou. Não, eu não encontrei. Não? Não. Você estudou? Eu estudei. Certo. Ele estava lá, esquecido no museu, e aí eu fui lá, sabia da importância e estudei esse material. E ele foi encontrado em Belo Horizonte e Lagoa Santa, certo? Ele foi encontrado, não em Belo Horizonte, ele foi encontrado na região de Lagoa Santa, num sítio chamado Lapa Vermelha 4, que foi escavado na primeira metade dos anos 70 por uma missão francesa brasileira, né? Mas o que acabou acontecendo, né, é que as coisas desse sítio nunca foram publicadas porque a coordenadora, né, a saudosa Madame Perret, ela morreu subitamente. Putz. Em 77. Nossa. Então quase não saiu nada publicado sobre as escavações na Lapa Vermelha. E ficou lá. E ficou lá, mas eu sabia da existência desse material, entendeu? Só que até 95 eu não tinha acesso às coleções brasileiras. Tanto é que o meu primeiro trabalho, onde eu construí, junto com o professor Pucciarelli da Argentina, o nosso modelo de ocupação da América, foi baseado nas análises que eu fiz lá em Copenhagen, no Museu de História Natural de Copenhagen, onde está a famosa coleção Lund, né, que foi para lá entre 1843 e 1845, porque por uma série de razões não me davam acesso às coleções brasileiras. Eu só passei a ter acesso às coleções de Lagoa Santa existentes no Brasil a partir de 95, né, então assim, eu analisei, eu só tive, apesar de eu saber da importância da Luzia, eu só pude estudá-la a partir de 95, né? Legal. E aí eu também analisei, ficou um tempo lá na minha bancada e eu só processei os dados em 98, porque tinha um colega nos Estados Unidos que estava fazendo umas descobertas muito parecidas com a minha, o Joseph Powell, né, e aí a gente começou a colaborar, trabalhar juntos, né. Aí eu disse para ele, olha, para comemorar o início da cooperação, né, vamos trabalhar com o crânio mais antigo da América, né, e ele, quando eu falei para ele que tinha entre 11 mil e 11 mil e 500 anos, ele não podia acreditar, né. Então o primeiro paper com a Luzia é em coautoria com o Joseph Powell, meio que para homenagear essa nossa colaboração, que durou muitos anos, nós publicamos muitos papers depois. Mas acho que essa descoberta da Luzia caberia num episódio próprio, né, a gente falar um pouco de Lagoa Santa, do trabalho de um arqueólogo, como que é um sítio arqueológico, e acho que já vou fazer o convite aqui no ar para o professor voltar para explicar um pouco mais sobre a Luzia e o sítio arqueológico. Lagoa Santa é minha paixão absoluta, inclusive, minha família está instruída que quando eu morrer eu quero ser cremado e as minhas cinzas sejam jogadas na Lagoa do Sumidouro. Nossa! Onde o Lund descobriu os primeiros crânios de Lagoa Santa entre 1842 e 1843. Legal! Legal! Bom, mas vamos falar então um pouco mais sobre as rotas de migração e dispersão dos hominídeos, Zé, aqui no continente americano. Então, professor, para quem nos ouve ir montando uma imagem na cabeça, vamos começar do começo. A espécie humana, ou pelo menos os hominídeos, surgiram há provavelmente 6, 7 milhões de anos atrás? É, os hominídeos, sim, surgiram. Hoje a gente fala hominídeo. Os hominídeos surgiram há 7 milhões de anos lá na África. No continente africano. Sim. Isso, e aí tiveram vários gêneros lá. Vários. Entre eles, um dos gêneros que, muito mais recente, é o homo sapiens. Sim. A partir de 200 mil anos. Na África, mais no leste da África, certo? Bom, isso mudou um pouco no último ano. Por causa do outro crânio que encontraram ali no Marrocos, né? Do Jebel, de Jebel Iru, no Marrocos, né? Mas, assim, o negócio do crânio de, dos crânios de Jebel Iru, né? Porque aquilo já era conhecido. Já tinha crânios escavados nos anos 60, mas não se tinha datação, né? Estimava-se que estaria aí, de fato, por volta de 200 a 500 mil anos. Mas não tinha datação. E agora eles retomaram as pesquisas, encontraram mais material e dataram, né? E deu uma data de cerca de 300 mil anos. Agora, aí aconteceu uma coisa muito desagradável, eu acho. Se você lê a publicação, eles deixam claro que esse material de Jebel Iru, que ele é o início da diferenciação da nossa linhagem. Sim. Coisa com a qual eu concordo plenamente. Agora, quando fizeram os pré-releases para a imprensa, disseram que era o homo sapiens mais antigo. Para fazer marketing. Para fazer marketing. Isso estourou na imprensa e eu fiquei, pelo menos um mês, atendendo os mais histéricos jornalistas, dizendo, ah, professor, então quer dizer que o homem moderno já existia há 300 mil anos? Eu digo, não, pode parar. Não, pode parar. Ele, de fato, esse material realmente tem uma face muito moderna, né? Ou mais ou menos moderna. Mas o neurocrânio não tem nada a ver com o sapiens. Ele é muito alongado, né? É muito alongado e baixo. Não, uma bola de futebol americano. De futebol americano, exatamente. Porque, assim, sapiens, que todo mundo bate o martelo em cima, é 190 mil anos na Etiópia. Certo. Então, o rebelo e ru estão em uma transição entre aquilo que a gente chama de homo raideubergensis e homo sapiens. Interessantemente, exatamente no mesmo tempo, na mesma época, você está tendo a transição de raideubergensis para neandertalenses na Europa. Que é outra linhagem que não é a sapiens. Que é outra linhagem. Mas ambos, ambos, né? Tem esse ancestral comum. Legal. Há 600 mil anos, que é o homo raideubergensis. Que é muito pouco conhecido, inclusive, né? Então, pode ser que antes ele estava ali no oeste, no Marrocos, ali. E aí, chegando no leste... Estava pela África toda. É, mas assim, meio que no leste da África, aí se diferenciou em sapiens. Não, não. O raideubergensis aparece na África. Certo. E ele se dispersa para o mundo inteiro, inclusive para a Europa. Certo. Aí, assim, os raideubergensis que ficaram na África, deram origem ao homo sapiens. Os raideubergensis na Europa, por causa do frio, deram origem aos neandertais. E tem uma lógica climática incrível. Porque, por exemplo, quando você pega os primeiros sapiens... Até hoje, na verdade, os sapiens africanos, né? Ele tem uma morfologia que facilita a dispersão de temperatura. Quando você pega os neandertais, como eles se diferenciaram em regiões frias... O corpo deles é todo projetado para reter temperatura. É mais redondo, vamos dizer assim. Muito mais redondo. Eles tendem a virar uma bolinha. Ah, entendi. E o homo sapiens, os primeiros pelo menos, eram parecidos com os maçai, por exemplo. Que são aqueles caras que vêm aqui e ganham todas as corridas. São silvestres. Entendi. Nossa, que interessante. Mas o que é bonito é que esses dois processos estão ocorrendo exatamente ao mesmo tempo. Você entendeu? As formas transicionais entre raideubergensis e neandertais têm também uns 300 mil anos. Nossa. Na Espanha. Nossa, perfeito. E as formas transicionais entre raideubergensis e sapiens também estão ocorrendo. Agora, com o material do Marrocos, a gente sabe que está acontecendo por volta de 300 mil. Que incrível. Muito da hora. E, professor, como que eles conseguiram, então, chegar nas Américas? Quais foram os grupos que chegaram nas Américas? Porque quando a gente olha o mapa, a gente vê que não tem um caminho terrestre, pelo menos hoje, olhando o mapa, da África para a América. Então, de acordo com o seu modelo de colonização da América, como que isso aconteceu? Bom, o meu modelo de ocupação da América é muito mal interpretado, né? Porque, assim, do ponto de vista morfológico, você tem claramente dois grandes grupos entrando na América, né? De homo sapiens. De homo sempre. Só homo sapiens. A menor possibilidade de ter alguma coisa. Antes, até porque lá no extremo da Sibéria você também não tem. hominíneos que não sejam sapiens. E é essa a minha grande contribuição para a questão da ocupação da América, né? Antigamente achava-se que tinha entrado na América uma única população, mongoloide, parecido com os asiáticos atuais, lá em cima, pelo Estreito de Bering e depois teria se espalhado. E o Estreito de Berger ali entre a Rússia e... É, entre a Sibéria e o Alasca, né? Porque ali, em diversos momentos, o mar abaixou e houve ponte de terra entre as duas coisas, né? Quando eu fui analisar os esqueletos mais antigos da América, os de Lagoa Santa, né? Depois eu estendi para vários outros, na América do Sul e na América Central e na América do Norte. E eu olhei para aquilo e dizia assim, gente, mas isso aqui não é asiático. Isso aqui não tem uma morfologia asiática. E quando eu fiz as análises, estatísticas, né? Ficou muito claro que você tinha dois grupos completamente diferentes, né? Um que a gente chama hoje, naquela época não tínhamos um nome para isso, de paleoamericanos. E o outro é o que eu chamo de ameríndio. E aí nós propusemos, eu e o Pucharelli, e depois eu publiquei, acho que uns 30 papers sobre isso, com os mais diversos colaboradores, né? Nós propusemos que a América foi colonizada por duas grandes populações, né? Essa é a paleoamericana, cuja morfologia craniana é muito parecida com a dos africanos e dos australianos atuais. Bom, e antigos também, né? E a segunda morfologia, parecida com a que você tem lá na Sibéria, né? Na Ásia, e nos índios atuais. Então, nosso modelo, de início, eu tive que reformulá-lo mais recentemente, mas o modelo é isso mesmo, você propõe uma coisa mais simples e aos poucos você vai ajustando, né? A minha ideia era que essa segunda leva, né? Que traz essa morfologia mongolóide... Asiática, também. Asiática. Ela, asiática atual, né? Ela teria sido, a paleoamericana teria sido completamente substituída pelos ameríndios, né? Mongolóides, tá? Porque, em princípio, quando você olha todos os índios hoje, todos eles têm cara de mongolóide, né? Têm cara de asiático. Então, dizer, bom, onde é que foi parar a primeira população? Então, inicialmente, eu pregava ou propunha um replacement total, uma substituição populacional. Esse modelo, ele tem um nome. Eu não quis colocar modelo das duas imigrações, porque eu não gosto desse termo migração. Não é isso que acontece, né? O que ocorre é uma expansão demográfica das populações e elas vão ocupando novos territórios. E, quando vê, caiu aqui dentro. Mas não que alguém disse assim, vamos para a América. Não tinha essa finalidade. É, estamos na Sibéria e vamos para a América. E aí fizeram uma... Foram direcionados a passear. Isso se dá por uma expansão natural, demográfica, das populações. Então, por isso, nós chamamos de um modelo dos dois componentes biológicos principais. Mais recentemente, primeiro foi um colega argentino, com quem também eu publiquei alguns trabalhos, inclusive um no Nature, mas não sobre isso. Ele foi estudar os crânios de uns índios lá da Baixa Califórnia, chamado Pericús. E esses Pericús, eles ficaram isolados pelo deserto. Então, ficaram na ponta ali, né? Da Califórnia. Completamente isolados. Tanto é que o primeiro contato deles vai ocorrer quando chegam os espanhóis. E chegam por barco, onde eles viviam, né? E matam todos, né? Então, não sobrou Pericús. Quer dizer, eles desapareceram no século XVI. E ele, analisando esse material, ele mostrou que eles tinham uma morfologia palio-americana e não ameríndia. Então, isso começou a coçar na minha cabeça, né? E para tornar uma história longa a mais curta possível, né? Há alguns anos, nós estudamos alguns crânios dos índios botocudos aqui no Brasil. Existe uma coleção no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, de uns 30 crânios botocudos, ali da região sul da Bahia, Espírito Santo, nordeste de Minas. Esses índios sobreviveram até o início do século XX. Essa coleção que tem no Museu Nacional, ela foi formada entre o final do século XIX e início do século XX. E nós estudamos esses materiais e nós também constatamos que eles têm morfologia palio-americana, né? E eles não estavam isolados. Os pericús estavam lá há séculos isolados. Os botocudos não estavam isolados. Sul da Bahia, Espírito Santo, nordeste de Minas, não tem nenhuma barreira, né? E geográfica, quem pediria... Claro, né? Então, muito interessantemente, nós tivemos que reformular um modelo, né? Então, hoje a gente diz o seguinte, é o modelo dos dois comandos principais com sobrevivência tardia da primeira morfologia. Que a primeira é qual? Palio-americana. Palio-americana. Que é parecido com o africano e australiano, né? Então, hoje está claro para nós, se é que pode dizer que tem alguma coisa clara em palio-antropologia? Está mais claro. É que deve ter ocorrido três coisas. Em alguns locais, os primeiros americanos, os palio-americanos, de fato foram substituídos pelos ameríngios, pelos mongoloides. Em alguns lugares, eles resistiram bravamente, até muito recentemente, vide os botocudos, né? E em alguns lugares, eles devem ter trocado os genes e aí juntou tudo numa geleia geral. Agora, fantasticamente, hoje nós temos as duas morfologias, sabendo que a primeira morfologia também sobreviveu até tardiamente, mas eu não tenho nem, claro, as amostras são muito ruins, mas eu não tenho nenhuma evidência de híbridos entre essas duas morfologias. Entendi. Então, parece que eu acho que havia uma relação de evitação. Eles se evitavam, você entendeu? Porque eu não tenho, é possível que isso mude nas próximas décadas, mas, pelo menos até hoje, eu não encontrei nenhuma morfologia na América do Sul que eu possa dizer que seja resultado de um interbreeding entre essas duas populações. Certo. Mas eu queria fazer duas observações que é importante, porque isso está nos livros e está errado. Como eu disse que os primeiros americanos, inclusive a Luzia, têm uma morfologia parecida com o africano e com o australiano, as pessoas andaram dizendo por aí que eu disse que houve uma migração da Austrália para cá e da África para cá. Infelizmente, isso está nos livros. E eu nunca disse uma bobagem dessa. Mas como que explica, então? Pois é, ambas entraram lá pela Sibéria. E é isso que eu ia perguntar. Todas essas duas linhagens vieram pela Sibéria? Sibéria e migraram de norte para o sul na América. Tá. Tanto é que eu tenho essa morfologia na Flórida, no México, no Chile, na Argentina, no Nordeste Brasileiro, no Brasil Central, no Sul do Brasil, no Sul dos Andes. Você entendeu? Tá, se espalhou. É, a questão é a seguinte, essa morfologia, com cara de africano e de australiano, essa morfologia caniana, ela predominava no planeta inteiro, até cerca de 10 mil anos atrás. Então, quando você pega, nós até mostramos em um outro paper, com a Caterina Arvati, lá de Tübingen, que os primeiros europeus têm morfologia africana. Por quê? O homem saiu da África com a morfologia africana e se dispersou pelo planeta todo. Essa diversidade de morfologia que a gente tem hoje, que a gente pode chamar de forma incorretamente política de raças, isso é uma coisa que aconteceu muito recentemente. Recentemente quanto? 10 mil, 12 mil anos. Certo. Então, se você pega todos os esqueletos de sapiens do mundo inteiro, até mais ou menos a esse limiar de 12, 10 mil anos atrás, todos têm cara de africano. Então, o processo de raciação local, locais, os processos de raciação, são muito recentes. Então, o que é que aconteceu? Primeiro entrou essa leva que tinha cara de africano. Pela Sibéria. Pela Sibéria. Parte dessa população ficou na Sibéria. Lá, por causa do frio, eles se diferenciaram em mongoloides. E quando se diferenciaram, coincidentemente, entraram também na América. Ok? Então, assim, em nenhum momento, mas eu nem sequer cogitei essa possibilidade, porque ela é absolutamente absurda, de que para explicar isso, e muito interessantemente, quer dizer, teve um grande antropólogo nos anos 40, o Paul Rivet, a quem a arqueologia brasileira deve muito, o Paul Rivet já tinha notado isso, que os materiais de Lagoa Santa eram muito parecidos com os australianos atuais. Só que ele propôs uma migração da Austrália para cá. Por barco, sei lá. Como? Por barco, e essa era a maior crítica. Então, como? Você não tem tecnologia marítima nessa época para fazer isso. Sim. Então, assim, na verdade, eu retomei as ideias do Paul Rivet. O Paul Rivet estava certíssimo. De fato, os primeiros americanos são parecidíssimos com os primeiros australianos, mas não quer dizer que vieram da Austrália. Porque quando você pega a amostra suicida, quando você pega os três, quatro crânios que existem na Sibéria e na China, anteriores a 10 mil anos, eles também têm caro de africanos e de australianos. Então, assim, existiu até uns 10 mil anos atrás uma coisa que eu chamo de uma morfologia pan-africana no planeta todo. Inclusive, eu acho que o mês passado, ou uns dois meses, conseguiram tirar a DNA lá de um esqueleto europeu e ele era negro com olhos azuis. Uau! Então, havia mesmo... Sápiens mesmo. É, Sápiens. Então, existia uma população pan-africana no planeta. Então, essas diferenciações locais é uma coisa muito recente. E por que a nossa espécie está ocupando o planeta à medida que foi possível? Ela foi se dispersando pelo planeta todo, mas esse processo de diferenciação... É, de raciação. De raciação, ele é bem recente. E por que ele se deu de forma tão recente? Porque essas... Porque você precisou de um tempo para... Para estabilizar algumas características. Para as características climáticas, por seleção natural, selecionar essas diversas morfologias. Então, por exemplo, é que é muito pouco, mas o crânio mongoloide mesmo da Ásia, lá do Nordeste da Ásia, que você pode dizer isso aqui é de fato mongoloide, tem 7.200 anos. Nossa, muito recente. Mas também é assim, né? Como eu disse para vocês, muito pouca pesquisa, é um quadro que não dá para apostar. Eu tenho mongoloide em Minas Gerais com 7.200. Então, é claro que os mongoloides têm que ser mais antigos do que eles. Para que eles conseguissem chegar aqui. Para que eles conseguissem chegar. Agora, os geneticistas, que são os meus maiores oponentes, eles defendem uma outra coisa, que entrou na América apenas um grupo, e que eu estou redondamente enganado. É, então, aí eu acho que já dá para a gente encaminhar para saber como que são feitas essas pesquisas. Não, calma. Não, calma. Não, esse é o planeta. É? É. Mas quais dados você usa, entendeu? Era essa a minha pergunta. Então, eu trabalho especificamente com morfologia craniana. Morfologia craniana. Mas o pessoal que estuda genética dos índios atuais discordam peremptoriamente de mim. Né? Dizem que não há evidências de dois componentes que entrou um componente só. Tá? Então, assim, eu tenho... Estou num embate há 30 anos com geneticistas. Né? Agora, como tem a ditadura do DNA... Chegou para acabar com a morfologia. Exato. Bom, vamos acreditar na morfologia ou vamos acreditar no DNA. Obviamente, todo mundo acredita no DNA. E eu sou, basicamente, assim, o último bastião, né? Que continua defendendo a ideia de duas migrações. A boa notícia é que o André Strauss, o ex-aluno meu, que foi contratado agora pelo MAI, mas trabalha aqui, ele conseguiu tirar DNA nuclear de sete esqueletos de Lagoa Santa. Então, agora a gente vai poder testar. Porque uma coisa é dizer, ah, bom, tudo bem, os ameríndios atuais todos são asiáticos. Né? Mas hoje, a gente não pode esquecer que quando os europeus chegaram aqui, só no Brasil, a gente tinha 6 milhões de índios. Hoje, nós temos 300 mil, 5%. Será que dá para você fazer inferências para o passado com esse restolho de 5%? Então, passou a ser fundamental que a gente tivesse acesso ao DNA desse pessoal antigo, antes da dizimação europeia, né? E só que a gente achava muito difícil. A região de Lagoa Santa preserva bem os ossos, mas não preserva colágeno nos ossos. E para datar e para extrair DNA, você precisa de colágeno. Ah, tá. Mas ele conseguiu já extrair o DNA nuclear de sete esqueletos. E não sei quais foram os resultados, mas, proximamente, deve ter alguma coisa aí nova na literatura. Eu tinha lido algo também. O professor falou que teve, basicamente, dois grupos, né? Que foram se dispersando para a América. E aí, eu estou tentando me localizar nas leituras e no que você está falando, tem um dos lugares de estudo que é Monte Verde. Isso. Que aí tem, parece que é uma das hipóteses, é que eles foram margeando pela América... Pelo Pacífico, pela costa do Pacífico. Desde a do Estreito, basicamente. Desde a América do Norte. Desde a América do Norte. É, porque é o seguinte, o problema é assim, né? Você fala, veio da Sibéria, passou pela Berinja, que a gente chama de Berinja... Que é a região do Estreito, né? E entrou no Alasca. Mas a grande pergunta é, aquilo estava coberto de gelo. De gelo. Como é que eles conseguiram se expandir para uma rota sul, né? Antigamente, existia a hipótese... Eu convivi com isso desde quando eu comecei, que era a hipótese do corredor livre de gelo. Aham. Você tinha, basicamente, dois grandes glaciários na América do Norte, né? Um mais ou menos aqui na região das rochosas e o outro cobrindo a parte mais leste dos Estados Unidos e do Canadá. E que entre essas duas coisas teria havido um corredor livre de gelo e que, então, essas populações conseguiram se dispersar para o sul, passando por esse corredor livre de gelo. E isso a gente aguentou 30 anos, ouvindo falar desse corredor livre de gelo, até que alguém demonstrou que ele não existiu. Ou se ele existiu, ele não existiu, vamos dizer assim, na época certa, né? Para corroborar essa ideia. Para corroborar essa ideia. Então, a partir daí, mas também você não tem evidências, não vai ter nunca, porque o mar subiu, o mar subiu 100 metros, que talvez eles tenham vindo não pelo interior de Bering, mas pela costa de Bering, com embarcações muito toscas, fazendo uma navegação de cabotagem. E aí entraram na costa pacífica da América do Norte e foram linearmente colonizando a costa pacífica. Provavelmente, aí é uma grande discussão, quando eles chegaram ali no Istmo do Panamá, eles se diversificaram, você entendeu? Então, aí você teve rota pelos Andes, você teve rota pela Amazônia, você teve rota pelo Atlântico e essas coisas vão se interiorizando também. O material de Lagoa Santa, a ocupação de Lagoa Santa, é claramente uma coisa que veio do Atlântico e entrou pelo rio São Francisco, você tem lá uma série de evidências no norte de Minas com 12 mil anos, e chegam ali em Lagoa Santa, que é da bacia do São Francisco, mas é o alto São Francisco, datados por volta de 11.500 anos. Então, assim, a partir do Istmo do Panamá, para baixo do Istmo, deve ter havido um leque. Uma dispersão. Agora, como o Monte Verde é o sítio mais antigo da América, ele tem 12.300 anos, e ele está a 60 quilômetros do litoral, as pessoas usam essa evidência para dizer, Ah, está vendo? Como teve mesmo uma rápida expansão via litoral. Isso está em moda, mas não temos e nunca vamos ter evidências concretas porque está tudo debaixo d'água, entendeu? Eu acho que, pelo menos abaixo do Istmo do Panamá, eu acho que houve um leque de migrações. Estava até discutindo isso com o André Strauss semana passada, não é? Não entendo, porque você tem datações de 11.300 anos dentro da Amazônia. Havia um mito na literatura arqueológica, perpetrado pela Beth Maggers, de que a floresta tropical teria sido uma grande barreira para a dispersão humana e que, portanto, nunca teria havido caçadores-coletores na Amazônia. Você está redondamente enganado. O cara vive no deserto do Kalahari, você entendeu? Por que o cara não viveria na Amazônia? E agora a gente sabe que, de fato, você tem datas na Amazônia com 11.300. Então, dizer que, por exemplo, chegando no Istmo, você teve só uma expansão pacífica e uma expansão atlântica e não teve uma expansão já pelo interior da Amazônia, eu acho, pessoalmente, uma bobagem. Então, assim, a hipótese litorânea é uma coisa que, depois que despingelou a história do corredor livre de gelo, que ficou insustentável, na verdade, as pessoas começaram desesperadamente a procurar outras coisas. E aí veio essa ideia do litoral, mas é uma ideia. Porque se tem mesmo sítios antigos no litoral, eles estão 100 metros debaixo d'água. É, mas em relação à diferença de genética, né? Você falou que os geneticistas dizem que a colonização da América, pelos sapiens, foi única e você... Foi uma única população, né? É, e já você fala que não, né? Sua teoria não. São duas. Por que você acha que ocorre essa diferença, né? Dos dados deles em relação aos síndios? Então, primeiro essa, né? Porque eu acho que eles têm uma amostra de emeríndios muito viciada. Porque eles estão trabalhando com 5% da população indígena que sobrou. Será que esse 5% te permite fazer inferência sobre a diversidade que havia antes da colonização europeia? Sim, sim. Essa é uma coisa. A segunda coisa, eu não entendo nada de biologia molecular e, inclusive, parei sistematicamente de ler os resultados de DNA. Porque, assim, basicamente, você pode interpretar os dados para sustentar qualquer modelo que você queira. Você entendeu? É muito difícil interpretar evolução com base em DNA, tá? É, assim, você pode pegar o mesmo set de resultados e passar para uma outra pessoa e ela vai fazer inferências completamente distintas. Nossa, geneticistas que estão ouvindo a gente agora devem estar querendo matar a gente. Ah, eu sou um fã terrível da genética brasileira. É, porque isso ocorre muito. Então, assim, tem essas duas coisas, né? E eles me ignoram totalmente. Os papers de ocupação da América com base em DNA, eu não sou sequer citado. Porque eles... É o que eu estou chamando da ditadura do DNA, né? Eles acham que porque eles têm acesso ao DNA, eles têm todas as respostas. E não é assim. Dados moleculares são muito difíceis de interpretar. Agora, teve um paper de uns três anos atrás, do Salsano, do grupo do Salsano, no Rio Grande do Sul, né? Eles encontraram em algumas tribos lá do Brasil Central, acho que é Chavante, uma coisa assim, né? Algumas linhagens austro-melanésicas. É, parece que está surgindo, se não uma luz, pelo menos um crepúsculo. Mas daí a importância desse material genético que você falou, acho que é um aluno seu. É, ex-aluno, né? Que é um material que está preservado, é isso? De Lagoa Santa. De Lagoa Santa. Esse material de 10 mil anos. Porque dependendo do dado que ele trouxer, ele vai quebrar muito do que a genética tem trazido. De uma única população. É, de uma única população. Sem dúvida. Eu estou ansiosamente... Poxa, mas você acha que não... Esperando os resultados. Não é possível rolar um diálogo entre pessoas que usam morfologia e quem usa a genética. Porque a gente vê essa briga, por exemplo, dentro da zoologia também. Dentro da zoologia, antes era um formato dos animais, estruturas que eram muito bem estudadas. Aí chegou a genética e começou a falar, não, existem outros grupos que, apesar de morfologicamente diferentes, eles estão juntos e aí fez uma bagunça na árvore genética da zoologia. Mesmo porque o homo só precisa dentro da zoologia, né? É, então, é, claro. Mas eu digo, que nem aquela discussão do Lofotrocozoo, aí que diz o Zoologia, rolou a partir disso. Eu lembro do professor, um dos nossos professores, Sérgio, ele fala assim, ó, eu trabalho com morfologia e tem coisas que os geneticistas vêm falar pra mim que eu simplesmente tenho que aceitar. E como é que é isso, né? Tem que rolar esse diálogo. Eu acho... É, diálogo não tem. Não. Nossa, que horrível. Eu tentei muito e não consegui. E como eu disse pra vocês, os papers de biologia molecular ignoram completamente o meu trabalho. Agora, com esse negócio de eles terem encontrado, mas tem dois, três anos, né? Essas linhagens australomelanésicas lá nos Chavantes, né? O pessoal do Brasil, Caritiana também, começaram a me citar. Mole e tal, né? Tem um maluco aí que há 30 anos está dizendo que ocorreram duas levas. Enfim, acho que o importante mesmo vai ser esse material que foi extraído dos esqueletos de Lagossanta. Agora sim, mas também eu não vou perder uma noite de sono se esses dados... O que nós não podemos esquecer é que as duas, os dois componentes morfológicos, eles repartem um ancestral comum lá no Nordeste da Ásia. Sim. A minha pergunta é, talvez tenha havido diferenciação morfológica e isso não levou a grandes mudanças de linhagens de DNA. Você entendeu? O dia que eles encontrarem o DNA dos genes que determinam morfologia craniana... Sim. Isso vai ser determinante. Talvez você encontre essa diferença. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que esses marcadores, eles podem estar te dando resoluções distintas. Talvez em locais onde houve muita diferenciação de DNA no mundo, não tenha havido diferenciação morfológica. E talvez em locais que tenha havido diferenciação morfológica, não houve grandes mudanças nas grandes linhagens de DNA. Entendi. Então assim, mesmo que esse material de DNA fóssil não corrobore a minha hipótese, eu vou continuar defendendo ela com unhas e dentes. Porque do ponto de vista morfológico, até uma criança percebe-te. Porque são extremos morfológicos. Não são pequenos nuances, pequenos detalhes, não. São assim, são balplãs, são planos arquiteturais extremos de diferença, entendeu? Então até uma criança consegue perceber. E os geneticistas falam que isso é uma diferença dentro da própria espécie, é isso? Eles dizem que isso ocorreu dentro da América. E os paleoamericanos evoluíram para esses grupos ameríndios atuais. Mas eles conseguem sustentar isso? Não. De forma muito mais recente seria então? Seria mais recente. E nós fizemos aí uma série de uns dois, três papers, né? Construindo cenários específicos, né? E aplicando altos algoritmos de modelamento matemático. E o modelo que mais tem uma correlação com a diversidade da crâniana, né? É exatamente duas populações, dois grupos, com sobrevivência tardia do primeiro. É como eu falei, eu devo ter uns 30 papers sobre esse assunto, né? O primeiro de 88, né? Então, assim, a gente tem aplicado o que há de mais avançado em termos de modelagem matemática. E todo o equipamento matemático e estatístico que a gente tem utilizado aponta para a mesma coisa, que é o que eu disse lá desde 88, né? Deixa eu só fazer uma ponderação, então, que eu acho que é legal. Faça a ponderação. Não, acho que é legal tudo isso que o professor tem falado para a gente pensar o fazer ciência também, né? Tem uma série de hipóteses que são levantadas, dados que se corroboram, corroboram e a gente busca elementos que corroboram hipóteses e, às vezes, as hipóteses vão se mostrar não corroboradas e a gente vai fazendo ciência à medida que a gente cada vez pesquisa mais. Acho que é legal isso. Até o professor citou em algum momento e falou assim, se é que tem alguma coisa clara a respeito da evolução humana, porque acho que tem um monte de dúvidas que vão surgindo em meio aos estudos, né? É. Mesmo porque crânio de hominídeo não cai em árvore, né? Difícil achar. É... A ciência, ela não necessariamente precisa ter bons resultados, boas explicações. O que a gente não pode nunca é deixar de ter dúvida, né? Essa que é a grande diferença entre religião e ciência, né? A religião trabalha com certezas, né? Um modelo acabado e imutável de universo, né? A gente trabalha no universo da dúvida, sempre. Como dizia o Descartes, a gente trabalha com morais provisórias. Perfeito. Real. Seria de achar que dá pra ter o disco de ouro agora. É, bom. Bom, vamos começar o disco de ouro, então, como professor. Queria pedir, então, professor, pra você passar alguma dica pros nossos ouvintes. Pode ser livro, qualquer coisa que você achar legal. Claro. Não, eu queria falar um pouco da minha ação política, que na verdade é embrionária, né? Começou faz dois, três meses. Vocês sabem, eu não sei se vocês têm consciência disso, a área de ciência e tecnologia vem sofrendo cortes absolutamente insustentáveis pra comunidade científica, né? Nós hoje estamos trabalhando com 1% do PIB aplicado à ciência e tecnologia e esse ano ainda contingenciaram 40% desse 1% do PIB, né? Hoje, por exemplo, o orçamento de 2018 é parecido com o orçamento do início dos anos 2000. Então, estamos péssimos em termos de... As sociedades científicas, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciência e tal, né? E outras associações se matam de fazer documentos pra ver se sensibiliza os políticos, o povo a pá. Isso não tem dado resultado, tá? Por que que não tem dado resultado? Porque você não tem gente no Congresso que incorpore esse discurso e vai lá brigar no tapetão. Então, nós decidimos criar um grupo no Brasil chamado Cientistas Engajados. O USP mesmo... Nós temos hoje já 110 cientistas que aderiram ao nosso manifesto. Quem quiser é só procurar Cientistas Engajados na internet que cai lá na nossa página. Mas, diferentemente dos Concerned Scientists, que nunca tiveram uma ação política no tapetão, Nós concluímos que se não tiver deputado federal, deputado estadual, cientistas ocupando posição no parlamento, nas assembleias, que a gente não vai conseguir melhorar essa situação. E aí, esse grupo de cientistas engajados meio que me indicaram pra ser o pré-candidato a deputado federal. E a Mariana Moura, que é uma aluna de pós-graduação ali do Instituto de Energia e Ambientes, disse a pré-candidata a deputada estadual. Então, fica a sua dica de irem no site, certo? É isso? De ir no Cientistas Engajados. Vai estar linkado no episódio, eu já separei aqui. Tanto o manifesto do professor, quanto o manifesto dos cientistas, tá aqui na parte do disco de ouro do episódio. Legal. E olha, por favor, se puderem, nós não temos um centavo, estamos fazendo um crowdfunding. E quem puder colaborar, no meu caso, é doacaulegal.com.br barra Walter Tracinho Neves. Vou botar no link aí também. Aceito, se tiver 10 reais, 2, 10 reais, se tiver 1 milhão de reais. Legal. Pode igual 1 milhão de reais, porque nós realmente não temos um centavo pra fazer campanha. Tá bom. Tá, fica o recado aí, então, pra galera. Legal. Professor, queria agradecer muito a sua participação. Muito obrigado por vir aqui e compartilhar um pouco desse conhecimento e toda a sua história conosco aqui. Muito obrigado. Obrigado pra mim. Adorei. É isso aí. Bom, então, infelizmente o professor Walter, enfim, por ter uma agenda muito cheia, teve que sair mais cedo. Mas a gente vai continuar aqui dando as nossas dicas. e acho que eu vou dar a segunda dica, então. A segunda dica, na verdade, a minha dica é, assim como você pode doar pro professor Walter, você pode doar pro Alucência também. Então, entra lá em alucência.com.br. O professor Walter, enfim, me contou. Contou pra gente agora em primeira mão, hein, galera? Colocou a vinheta da primeira mão aí. Mas o... Enfim. O professor Walter, ele descobriu a Luzia, né? Descobriu não. Ele estudou a Luzia, né, o grupo dele. Não, ele estudou a Luzia e ela ficou como sendo o grande marco da evolução humana no Brasil. E ela estava numa exposição no Catavento e essa exposição, enfim, vai ser remodelada e vai ficar itinerante nos metrôs aqui de São Paulo. E vai começar, ele falou em novembro, né? Não sei. Enfim, a gente procura melhor o link aqui e passa pra vocês. Mas no final desse ano, com certeza, novembro, dezembro, vão ter em algumas estações do metrô de São Paulo, em alguma delas, essa exposição é itinerante. Então, acho que vale muito a pena. Eu quero recomendar rapidamente um vídeo que o Walter Neves participou também de um... como entrevista pro canal do Disperciência. É... acho que a gente nunca chegou a falar aqui do Disperciência. Disperciência é um canal feito... Como assim a gente nunca chegou a falar do Disperciência? Você nunca ouviu nos nossos episódios, né? No começo, a gente falou assim. Os primeiros episódios, quando eles lançaram, a gente divulgou bem. A gente falou assim, né? Tá bom, então eu vou... É que o Lucas não ouve nos episódios, ele só desenha. Ele só manda no WhatsApp. Ô, o que que eu desenho nessa vitrina aí? Não, chega nas recomendações, eu pulo, porque não dá. É isso que acontece. Mentira. É... Disperciência é um canal feito por alunos e alunas aqui da biologia. E eles entrevistaram o professor Walter Neves. E aí... E ele fala sobre esse... Inclusive esse novo paper sobre Marrocos aí, que ele falou com a gente. Ele fala com um pouco mais de detalhes. E lá também ele mostra alguns crânios. E é legal essa coisa do vídeo, pra mostrar a diferença dos crânios do... Do Homem de Neandertal e... E o Sapiens. E esse novo aí, que é o... É... Vou dar duas recomendações. Uma, na verdade, é um livro que ajudou a gente a montar uma parte do episódio. Que é do próprio professor Walter Neves. Assim Caminhou a Humanidade, de 2015. Ele em parceria com mais dois autores. Que é o professor Rui Murrieta. E o Miguel José Rangel. A segunda recomendação, vou deixar linkado. É o Museu Virtual da Evolução Humana. Que é do próprio Laboratório de Biologia Evolutiva. Um dos curadores é o professor também. Eu descobri isso depois. Embora fosse óbvio, né? Porque é da USP, então... Evolução Humana da USP. É, o professor Daria. Tem uma série de fotos, textos. É bem legal, assim, do ponto de vista de divulgação científica, de evolução humana. Acho que vale uma fuçada por lá. Eu não tenho feito muita coisa na minha vida. Então, não sei se eu tenho uma dica cultural aqui. Fala uma receita aí. Você não tinha o pra rir, pra chorar? Tá, tem uma série pra rir. Marlon. Mas acho que você já falou, não falou? Ah, eu não falei. Não? Não. Marlon é feito pelo irmão do Michael Kyle. Cara, é muito engraçado. É bom, é igualzinho pra outras crianças. É muito igual. Versão Netflix, assim. Aham. Falando em série pra rir, eu comecei Brooklyn Nine-Nine, que eu sei que você... Cara, essa série é muito boa. Eu assisti três episódios e eu gostei bastante. Eles quase foram cancelados, mas parece que a Fox comprou. A Fox pegou eles. A BBC pegou. Então, é isso aí. Mas Marlon é legal. Ele tem só uma temporada, acho que dez episódios. Dá pra zerar rapidinho. É bom. É engraçadinho. E pra quem tem saudade de eu e a Patroia das Crianças, é uma boa pedida. E pra chorar você não tem nada? Pra chorar tem... Faça o mestrado, né, Caramelo? É. Faça o mestrado. Faça os dias comigo. Mentira. Mentira, eu nem tô dando. Eu acho que... É. Faça o mestre. Faça o mestre. Faça o mestre. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri